Governo do Amazonas enrijece medidas para tentar conter contaminações da Covid-19 no Estado. É com Vitor Moraes. O governador do Amazonas, Wilson Lima, deve publicar um decreto válido a partir dessa segunda-feira para endurecer as restrições na circulação de pessoas no Estado. Segundo ele, as restrições passarão a ser de 24 horas, então as pessoas só poderão sair para as atividades essenciais, então ida ao supermercado, farmácia, padaria e receber atendimento médico. As medidas serão válidas por sete dias. A Polícia Militar e a Polícia Civil terão que garantir o cumprimento do estabelecimento no decreto e evitar aglomerações e abusos como festas clandestinas. As medidas chegam depois que o Ministério Público Federal emitiu uma recomendação para que os gestores promovessem isolamento social mais severo e, se necessário, com o aumento do toque de recolher. O secretário da Saúde do Amazonas, Marcelo Scampelo, explicou que praticamente todos os prontos-socorros operam acima de 100% da taxa de ocupação e que o Estado precisa urgente de pelo menos 120 a 135 mil metros cúbicos de oxigênio. O governador Wilson Lima afirmou também que vai receber uma nova carga de 132 mil vacinas para vacinar os idosos acima de 75 anos e outra parte dos profissionais da saúde. Inclusive, neste final de semana, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, solicitou ao STF a abertura de inquérito para apurar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em relação ao colapso da saúde pública em Manaus. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.